Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A dica de hoje vai ser um sabonete, hoje eu vou fazer de loivera, tá? Esse sabonete aqui é o Protex, loivera, é antisséptico, ele é bom pra alergia, ó. Vou usar esse aqui hoje, tá? A loivera. E eu vou tá fazendo com essas sobras que eu sempre deixo, olha só. Que eu sempre falo pra vocês, coloca na sobrinha da panela que sobra que faz sabonete, faz a base. Aqui tem 400ml de sobras de base e sabonete, ó. Ó como é que fica a textura dela, é bem grossa, ó. Fica uma base mesmo, tá? 400ml de sobras de base, uma base picadinha, ó. Pode ser qualquer uma que eu tenho no canal, tá? Ó, essa aqui que eu fiz esses dias agora. Tem essa também que eu fiz agora esse dia no canal. Tem a suave também que eu faço, tem no canal também. Qualquer uma disso aqui, tá ok? Então eu sou maravilhosa pra ser assim, qualquer uma do canal, tá bom? E vou tá utilizando um pouquinho de álcool perfumado. Vocês sabem que o álcool perfumado é bom, é bactericida. É bom pra gente levar nas mãos, pra alergia, pra tudo, gente. Então, ó, vamos lá. E é opcional corante. Eu vou usar esse aqui, esse aqui de... Esse gel com... Esse gel comestível, ó. Pode ver, ó. Esse aqui é verde folha. Mas pode ser que eu não estiver na tua casa. Tá bom? Vamos lá. Ó, eu vou tá colocando aqui... Ó, nossa base. Vou pegar a colherzinha. Pera aí. Opa. Tem um negocinho, ó. Pera aí, que é uma colherzinha. Falou, meu pai. Já começo bem, né, gente? Ah, beleza. Vamos lá. Então, vamos pra nossa base. Aqui eu vou colocar a nossa, ó... A nossa mistura aqui, ó. Ó, bem grossa. Tá vendo? Ó. Ó. Vou colocar o nosso sabonete. Aqui ele tá gravado, ó. Tá bem raladinho. Ó, aqui a belezinha. Tudo raladinho já no saquinho. Ó, tem um tempinho que eu não vou fazer minhas coisas. É assim que eu faço. Tempa aqui, mas tem muito escorrido. Mexer bem, ó. Só pra vocês terem vendo. Pera aí, ó. Tá um gel, né? Eu vou levar no fogo pra derreter e já volto com vocês. Tá? Hoje tá... Olha, gente. Tá muito quente. Aqui o sol aqui tá de lascar, igual eu falava pra minha amiga. O sol aqui tá fervendo. Dá pra citar ovo no asfalto. Tão quente que tá, gente. Mas do grosso. É quente mesmo. Hoje tá pra citar uma beleza. Mas é quente já. E já volto com vocês, ok? Voltei com vocês. Já derreti aqui no fogo, ó. Deixa eu ver se tá vendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Isso é um vídeo super rapidinho, tá, gente? Ó. Eu vou colocar nosso corante em gel aqui. Aí. Ó. Vamos ver. Colocar umas... Uma ou duas gotinhas. Deixa eu ver. Uma, duas. Vamos ver a corante em gel. Ó. Pera aí. Curta. Se inscreva no canal. Deixa nos comentários. Compartilha nas redes sociais. Amigos e amigas. Ok? Se vocês não tiverem essa base que sobra dos sabões, pode estar colocando duas bases. Tá bom? Ó. Ó a cor linda. Então, um verde bem bonito. Bem clarinho. Eu vou estar colocando agora 5ml de shampoo. Ó. Porque como é duas bases eu coloquei... Pera aí. Aí eu só pego e coloco 5ml. Ó. 5ml. Tá esfumando bastante, né? Vamos colocar mais pra ficar mais espumoso. Ok? Ó. Ó. Pera aí. Aí eu vou colocar... Vamos ver. Colocar 5ml do nosso álcool. Esse álcool profumado que eu tenho aqui no canal. Esse aqui é o de hernia, cidreira e burrito. Gente. Ai, meu Deus. Eu adoro esse cheiro, gente. Você não tem ideia. Aqui pra dar um álcool a mais na nossa receita. 5ml. Ó. E sem falar também que fica a corzinha também, né? Ajuda também. Vai ficar uma cor bonita. O segredinho é esse. Vamos lá. Mexer bem. Então vai ser um sabonete antibacteriano. É... Bactericida. Pra quem tem alergia. Então vai ser pra tudo. Esse... Ó. Ó. Que cor linda. Ó. Vamos lá. Pera aí. Ó. Que bonitinho esses sabonetinhos que eu faço. Eu coloco um vidinho pequenininho, ó. A pessoa pode carregar na bolsa. Pode carregar onde vocês quisessem, ó. Com esse negócio, esses negócios desses vírus que estão indo. E lá muitas mãos. Eu tava com sabão, com sabonete, gente. Bastante as mãos de vocês, tá? As crianças, nossos idosos. Então vamos se cuidar. Nossa, bonitinho. Olha que bonitinho. Pra quem não viu aqui a nossa bonequinha, sabonete que eu faço no canal também, ó. Aqui, ó. Então temos muita coisa legal aqui no canal, tá? Ó. Vamos lá. Opa. Essa é a boneca. Opa, opa, opa. Espetáculo, pera aí. Aqui tá a nossa forminha. Deixa eu colocar pra cá. Eu deixei, é... Eu deixei, ó. Deixa eu falar pra vocês. Sempre eu tiro, já tiro do fogo. Deixo um pouquinho, assim, na mesa pra ficar esfriando, tá? Não põe muito quente na forminha, não, gente, tá? Vai mexendo até você ver que é morninha já, pra você colocar nas forminhas. Às vezes a pressa, ó, beleza, né? A gente tava colocando quente. Você pode tratar estragando. Acho que eu estraguei esses dias a pressa que nos nossos da feira. Acabei estragando a forminha minha. Eu tava vendo ó, de flor, tava tudo... É... Um buraquinho, ó. Fiquei pensando. Acho que eu fui eu mesmo. Comprei essa aqui. Coloquei quente. Acho que deve ser isso. Não precisa. Ó, aqui na forminha, eu já untei com um extrato. É... Qualquer... Não. Esse aqui é de capim-cideira, ó. Esse aqui foi um... É o... Olha o extrato. Não sei. Eu não marquei. É de capim-cideira. Tem no canal, ó. Ele... O capim-cideira é bom pra dor de cabeça, dor de musculares e circulação. Então, sempre eu uso nas minhas forminhas. Eu já passo um pouquinho com o guardanapinho. Já de outras formas, ó. Coloquei um sabonetinho pra dar picadinho na janela aqui. Tá bom? Pera aí. Deixa eu só... Deixa eu colocar um paninho pra mim não derramar. Que eu sou uma benção, ó. Vou fazer as coisas. Vou derramando tudo. Vou pôr aqui, daí. Vou pôr aqui. Você está vendo? Deixa eu ver se você está vendo. Pera aí. Aqui, tá vendo? Aí eu vou... Tá vendo aqui, ó? Tá uma cor linda, tá? Um verde muito bonito. Aí eu vou derramar aqui na nossa forminha, tá bom? Ó. 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 Ó a cor linda. Vai ficar uma cor linda, viu, gente? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ui! Fichou bastante ali. Ó. Vai dar bastante, viu, gente? Belezinha. Ó, tá. Eu ontei esses aqui, ó. Também. Coloquei nosso pozinho, que esse aqui é de algodão. Pozinho das... Do pó das folhas secas que eu faço, tá? Vou estar colocando também aqui. Vamos ver quanto vai dar aqui. Calma aí. Então, fica sem a ideia pra vocês aí, tá? Como tem feira pra mim, tem que fazer coisas bem legais. O pessoal gosta, coisa diferente. Coisa diferente, né? Ó. Vamos ver se vai dar aqui. Vai dar assim, gente. Ô, beleza. Vou pegar aqui a rapinha da panela. Pera aí. Não podemos precisar nada. Aqui, essa sobrinha que sobe da panela, que eu falo pra vocês. Eu coloco 200ml de água e deixo. Vai virar uma outra base. Então, a gente nunca vai perder, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Não joguem fora. Você pega essa sobrinha aqui da panela, ó. Põe 200ml de água e deixo. Vai virar uma outra base. Então, aí você faz as bases suas, viu? Olha a ideia aqui. Eu vou esperar endurecer. Depois eu volto com vocês, ok? Tchau, tchau. Voltei com vocês. Olha só, nossa manete ficou perfeita. Três horas só que eu já fiz, ó. Tá secando ainda, mas já tá super duro. Ficou muito lindo. Esse aqui eu coloquei com esse pozinho. Aqui é do pó da erva que eu faço. Olha aqui, ó. Belezinha, entendeu? Olha que beleza. Olha esses aqui, gente. Que lindo. Ó, ó quando seca depois, ó. Ficou muito bonito, tá? Ó lá, tá vendo? Olha que belezinha, gente, ó. Tá super duro. Tá secando. Vai secar, como eu falei, né? A paciência aqui é meia porra. Eu vou tirando, mas... Você tem que esperar secar bem. Mas como eu quero terminar logo o vídeo, vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Eu vou fazer um teste pra vocês... É... Da espuma, o sabonete, tudo. Vocês gostam que faça teste, né? Então, vamos fazer o teste. Pera aí. Vou pegar esse aqui mesmo, tá? Ó. Pera aí. Vou pegar uma agulha aqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Molhar um pouquinho. Olha que delicinho. Será que tá bom? Se pulmando bem? Vamos ver. Pera aí. Esse aqui vai pro meu banheiro, pra tomar banho, viu? Já fiz... Vai. Já molhei mesmo. Ó. Olha que belezinha. Ó. Olha que beleza. Olha. A pele fica muito macia, viu, gente? Mega, hiper. Bom. O cheiro tá maravilhoso também, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.